Descendo a rua da ladeira De saia branca costumeira Gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão faceira Fez o corpo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida e só cantir Deixando versos na partida e só cantar Naquela tarde de domingo Fez o corpo inteiro chorar E fez o corpo inteiro chorar E fez o corpo inteiro chorar E fez o corpo inteiro chorar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar La, 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 la Meu Limão Meu Limão Meu Limoeiro Meu pé Meu pé de jacaranda Uma vez Esquindo Outra vez Esquindo Que tranquilidade Meu Limão Meu Limoeiro Meu pé Meu pé de jacaranda Uma vez Esquindo Lele Todo mundo E agora? Meu Limão Meu Limoeiro Meu pé Meu pé De jacaranda Uma vez Esquindo Lele Outra vez Esquindo messaging Ló 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 Deixa comigo Meu limão, meu limoeiro Meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez esquindolelê Outra vez esquindolala Meu limão Meu librão, meu meu limão Meu caminhão é uma mulher Meu marido Vira, vira, vira Vira, vira Vira, vira Outra vez esquindola Vou da vizinha agora, mais um Lá, 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 olhe, olha só deixa cair Lalalala, lalalalala, lalalala Lalalalala, lalalalala Quando eu era menininho, a gente sentava no chão, com uma caixa de fósforo na mão Eu passava a minha pra ela, e ela passava a dela pra mim, e a gente cantava assim Escravo de Jó, jogavam cachanga, tira a porta, deixa ficar, deixa cair Guerreiros com guerreiros fazem, zigue, zigue, zaga Guerreiros com guerreiros fazem, zigue, zigue, zaga La, 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 la La, 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 la La, 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 la Deixa ficar, deixa cair Deixa ficar, deixa cair Guerreiros com guerreiros fazem, zigue, zigue, zaga Guerreiros com guerreiros fazem zique, zique, zá Quando eu era menininho A gente sentava no chão Com uma caixa de fósforo na mão Eu passava a minha pra ela E ela passava a dela pra mim E a gente cantava assim Escravo de Jó Joga a mão, cachanga Tira a porta Deixa ficar, deixa cair Deixa ficar, deixa cair Guerreiros com guerreiros fazem zique, zique, zá Guerreiros com guerreiros fazem zique, zique, zá Guerreiros com 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 Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas por mim E todo dia é uma agonia, não posso mais andar na rua, é o fim Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim Senti muito froto, que anda louco, pra dar uma bigoca em mim E na verdade, na minha idade, eu nunca vi ter tanto froto assim Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim La, 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 la